VITÓRIA DO RAZIL SEMBADORES PONDORES DE PELÉ E aí, o cantar de história? Esses três ronti-peleros amiscosos anti-carcólicos e foram sofridos por um futebol de mãos não oficiais do meio. Afim, falando contabilismo, é possível que tivesse desistido. Mas vai dizer que vai ter um rosto tão de forte. E é um rosto para levar o rosto de peler? É um rosto. É um rosto. Naquele dia 6 de maio, era 15 minutos. Vamos lá.